Gravar um vídeo aqui de boné juvenil É o seguinte, esse aqui é um boné juvenil da Oakley Todo na cor preta Com o símbolo, a letra O de Oakley Símbolo aqui de metal Na cor cinza, cinza claro né Cinza claro, como vocês podem ver E é de metal né, essa letra O da Oakley E é o seguinte, esse boné aqui É um boné juvenil Para criança, adolescente E também para adultos Porque é um boné pequeno, mas serve também para adultos Adultos que tem a cabeça pequena Costumam também comprar comigo E eu estou gravando esses vídeos Eu gravo os vídeos de bonés A maioria dos vídeos que eu gravo de bonés São para mostrar para alguns clientes meus Que eu tenho muitos clientes nas ruas Que eu vendo boné nas ruas, certo? Não vendo na internet E tem muitos clientes que pedem Pedem para mim gravar Alguns vídeos Aqui no meu canal para eles assistirem Certo? Então é isso Mas eu não vendo na internet Eu vendo só nas ruas De porta em porta Então eu estou falando isso Agora eu já falei em outros vídeos Não irei ficar falando em muitos vídeos Mas essa maioria que já sabe Já assistiu muitos vídeos de bonés meus Já sabe disso, certo? Então é isso Eu estou me mostrando esse boné aqui Esse boné aqui é um boné juvenil Tamanho Único para adolescente E também adultos que tem cabeça pequena Que ele é tamanho P Pequeno Da óculos Tem um adesivo aqui na aba Você destaca Depois você tira Pode tirar e jogar fora Certo? Destacar Colado Apenas colado Aqui na aba Certo? E é o seguinte Esse boné aqui É um boné que tem um tecido Tecido especial Bem grosso De poliéster Com elastano É um tecido De poliéster Com elastano Que estica Ele estica Inclusive porque tem o elastano É elastano com o poliéster Então ele estica bastante Como vocês podem ver Ele estica O tecido E além do tecido esticar Também tem um Elástico na parte interna Na parte interna aqui do boné Se você conferir na largura aqui Na parte interna Tem esse elástico Que estica também Então o boné estica bastante Certo? Só que é um boné pequeno Como eu falei Tamanho P Né? Juvenil E aqui nessa parte de trás Vem um bordado em alto relevo Escrito Oakley Também na cor preta Mesma cor do boné Tudo na cor preta Bordado em alto relevo Escrito Oakley E na parte interna do boné Vem todo escrito Oakley Com o símbolo da Oakley Tem duas etiquetas Etiqueta aqui da Oakley Outra etiqueta aqui Com várias informações Inclusive em várias línguas Espanhol Inglês Chinês Várias línguas Né? E mais um detalhe importante Que esses bonés Flexfit fechado Não só dos adultos Os grandes Como os de juvenil também Eles colocam um forro Aqui na parte frontal interna Um tecido extra Um forro Que quando a pessoa transpira muito Não sai ou Não fica aquela marca de suor Branco Aquela marca branca de suor Na parte externa do tecido Né? Então é muito bom Eles fazerem isso Os fabricantes Colocar Pensar nesse detalhe Colocar o forro Um tecido extra Na parte frontal interna Então meus amigos É isso Eu estou gravando esse vídeo Aí pra vocês Que me pediram Eu virei gravar mais vídeos De bonés Certo? E caso vocês estejam assistindo Meus vídeos E ainda não se inscrever No meu canal Por favor Não se esqueça De se inscrever no meu canal Comentar no vídeo Falar sobre os bonés Comentando Elogiando E também dando like Nos vídeos Muito obrigado E fui E fui